Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Okabe, que é fim da linhagem do anime Jojo. Mas, antes de tudo, quero agradecer a vocês. A gente já tá pertinho de bater 62 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado do fundo do meu coração. Vocês realizaram o meu sonho e eu sou muito grato a cada um de vocês, velho. Lembrando, temos 5 vídeos de assim e de anão aqui no canal, então deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante porque você recebe na hora a notificação de qualquer vídeo novo que eu posto e me ajuda demais no encaixamento do canal. Me segue no Instagram, melhor forma de falar comigo. Me segue na roxinha, entra no nosso servidor do Discord, deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Link original reagido, você já sabe, na descrição do vídeo. E dito isso, vamos pro som. Então vamos que vamos, já tô com o meu fone direto pro canal do Okabe. Fim da linhagem, Jojo, vilões de Jojo, especial de 50k, URT em 3, 2, 1, play. Zawaruno! Nossa! Bravo! Já gostei! Bono Dioda! Meu mundo! Meu mundo! O tempo vai parar perante a ordem do vampiro Nossa, isso é o soltar, vai pertencer a meia O mundo inteiro vai pertencer a meia O mundo inteiro vai pertencer a meia O arudo Dá o arudo Nossa! Nossa! Eu não me lembro de conhecer esse aí. Na moral? Roses gulosas, tá ligado? É mais um que bate as botas. É mais um que bate as botas. Que beat gostosinho! É mais um que bate as botas. É mais um que bate as botas. É mais um que bate as botas. Muito foda! Muito foda! Diabolo! Tá bem na sua frente. Pode crer! Muito foda! É mais um que bate as botas. Isso aí é filha do Jotaro ou do Joseph? É mais um que bate as botas. 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 Mano, é uma coisa que eu acho Absurdo, mano É a capacidade de todo o som de Jojo Que eu escutar ser bom, tá ligado Inclusive eu fiquei viciado Naquele rap lá do Diávolo e do Opio Por muito tempo, tá ligado Eu sei aquele rap inteiro decora salteado, eu acho Até foi por isso Que ele se tornou o cara que eu mais gosto de Jojo Mas claro, ele é um vilão? Sim Conheço muito bem os outros igual ele? Não, então pode ser por causa disso Pode ser porque eu conheço mais ele do que os outros Que eu gosto mais dele Mas aquele Enrico Pucci também, eu tenho certeza que eu vou gostar E eu acho, mano, que eu vou me simpatizar Mais com o vilão do que com os Jojo Tá ligado Mas enfim, mano, quando eu começar A assistir Jojo, eu falo Pra vocês quem que eu mais gostei E quem que eu não gostei, tá ligado Mas enfim, cara, vou dar os parabéns pra essa música Aí, viu, mano Que edição absurda, velho Quem editou essa música tá de parabéns Inclusive, eu vou até ver quem que editou aqui, velho Pera aí, mano É... Técnica... Velho, Misaki Evil AMVs Kurochite Nog Edits E Mvalu Velho Ó Palmas de verdade, mano Uma das melhores edições de Rap Geek Que eu já vi, mano Ficou muito foda de verdade, cara E todo mundo que participou Amassou, velho Aquela parte lá do comecinho O mundo é meu e eu paro o tempo Zawarudo Ficou muito foda Começou muito bem essa música E, velho, eu gostei de tudo Do beat Da mixagem Da edição De todos que participaram Não consigo escolher uma parte Que eu mais gostei, velho Todo mundo amassou Meus parabéns, velho Mas, enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Lembrando Temos 5 vídeos Dia sim, dia não Aqui no canal Então deixa o seu like Se inscreva no meu canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Isso é muito importante Porque você recebe na hora A notificação De qualquer vídeo novo Que eu posto E me ajuda muito No engajamento do canal E é isso, velho Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros rapes e vídeos Pra eu reagir Melhor forma de conversar comigo Me segue no Instagram Me segue na roxinha E entra no nosso servidor do Discord E é isso, mano Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou